Estamos aqui hoje para mais uma grande aventura Dessa vez embarcando aqui com o nosso Giga Domínio Olha que coisa mais maravilhosa Assustando tudo que tinha aqui perto Que isso? Ih, alguém respondeu a gente Mas eu vou explicar para vocês o que a gente está fazendo aqui nessa região Então, eu estava caminhando por aqui procurando uma vinha Porque minha fome ali embaixo, vocês estão vendo, está muito baixa Na verdade está na metade, dá para aguentar um pouco E eu escutei uns grunidos, parecia ser de um filhote Mas eu não tive mais resposta dele Talvez, eu não sei Opa, espera aí Ele gruniu, está vivo Eu já ia falar que essa criatura que deu um rugido poderia ter eliminado ele Mas, para a nossa alegria, o pequenininho está vivo Eu vou mandar amizade para ele Caramba, nossa amizade é alta Ih, tem alguém respondendo a gente E aí, pequenininho Olha só Tudo bom? Caramba, a gente não está mais sozinho E outra coisa, pessoal O nosso giga domínio aqui Ele não está completamente crescido A gente é um adulto Mas, não 100% adulto Estamos na metade do caminho ainda Para se tornar um grandão fortão, né? Vamos caminhando aqui com o nosso pequenininho E vamos ficar esperto do que vocês ouviram, né? Tem outra criatura por aqui Possivelmente já dominando essa região Mas a gente aqui não tem medo não A gente vai invadir esse território E vamos ver o que a gente consegue aí Para a gente E com o pequenininho que está junto com a gente E provavelmente ele sente muito mais fome do que eu E ele está ficando para trás E o bichinho está ficando desesperado ali Que eu não estou esperando ele Tá bom, vou aguardar você, pequeno Pronto, vambora Eu vou ficar ligeiro, né? Porque esse pequenininho é algo fácil Para os predadores maiores E ele está cansado Cansou É, pequenininho É complicado essa tua fase, né? Cansa muito rápido Eu vou mandar uma amizadezinha para ele Mas eu vou ir andando aqui Para ver como é que está a região aqui Deixa eu até utilizar o nosso faro aqui Vamos lá Ó, parece que ele já se recuperou ali Está vindo, correndo Óbvio que ele nem fica ligeiro, hein? Porque, olha Se o outro predador vir para cima de mim e te ver Ele vai querer te atacar Que é algo fácil para ele, né? Vamos lá, vamos continuar a nossa caminhada Tem um lago aqui na frente Aparentemente E eu acho que a barra está limpa aqui Opa Um velhinho Isso não é problema para você, pequeno Mas fica esperto Vamos lá Estamos quase chegando Parece que chegamos no território da criatura, hein? Eu acho que está ali perto do lago Está se comunicando Com alguma outra criatura da mesma espécie Deve estar perto Então é bom a gente ficar ligeiro Eu não sei também se tem mais de um aqui, né? Ó, o avinha está gritando E o pequenininho está vindo ali atrás Está meio escondidinho ele Isso aí, filhote Continua assim Ó, já avistei Ele está entrando atrás da árvore ali Não sei se ele me viu Vou ficar escondido aqui Está indo embora É um híbrido Ó, está bocejando ali Está com soninho, né? Eu tenho que ficar esperto Porque se eu tentar atacar ele daqui Eu não vou ter muita vantagem E eu vou gastar meu combustível Então, olha só O filhotinho está indo ali Filhote, cuidado, hein? Se ele te ver vai dar ruim Mas o filhote pode ser uma boa também, né? Pode ser uma isca Mas é bom ficar esperto Não sei se eu estou muito visível aqui Parece que não Parece que eu estou escondido Ó, o alossauro está se movimentando Isso, híbrido Olha, ele está analisando ali Está olhando Está chegando perto E eu vou ir andando Liguei meu turbo Vambora Bora correndo Isso Mordi Nossa Caramba Acertei Acertei uma mordida em cheio Opa 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 Aê Conseguimos Eliminamos O híbrido Que estava dominando Aqui em cima Boa Pequenininho É isso Vamos comemorar Que maravilha Ele já está comendo ali, né? Eu vou deitar aqui para descansar Eu estou com sangramento Estamos vazando aqui Groselha Vamos lá Vamos deitar aqui, né? Se eu ficar de pé aqui Se alimentando Nesse estado Isso não vai ser nada bom para a gente Porque Ia piorar bastante A nossa situação De uma gota A gente ia para duas, né? E se aparecesse alguma outra coisa A gente ia acabar Se lascando aqui Mas Conseguimos ter sucesso O território aqui Está mais tranquilo Entre aspas Né? Eu espero que continue assim Favorece o crescimento Do nosso filhote E favorece a tranquilidade Para a gente também E eu escutei alguma coisa Grunindo Eu acho que não foi Muito longe daqui Parecia ser Não sei Um pack talvez Ou um trikezinho O pequeno levantou Eu não sei para onde Que ele foi Mas eu acho que ele foi Ali para cima Se enfiou no meio Desarbusto Eu acho que ele avistou Algum filhote Parecia ser filhote O grunindo Que eu escutei aqui perto Olha, demorou um pouquinho Mas A nossa guta sumiu Estamos aqui Se alimentando O filhote está por aí Caçando ava Piscitaco Opa O filhote está pedindo socorro Vou ativar até meu O que é isso Nossa, um rex Nossa O que é isso Não Não Era o meu pequeno Eu tinha acabado De adotar ele Cara, vê se rex é adulto Não tem condições De a gente lutar com ele Ele está parado Ali com a carcassinha Ih, está se alimentando É, eu acho que a melhor coisa Que a gente faz É sair daqui Porque assim que ele acabar Com a carcaça do pequeno Ali Ok Já está me expulsando Opa Opa O que é isso Seu rex Nossa É, pessoal Caramba Infelizmente A gente não teve sorte Aqui Vou migrar daqui Dessa região Vou lá Pro outro lado Oxi O filhotinho Estava tão legal Lindo com a gente Tem alguma outra coisa Gritando ali Acho que é algum Outro tipo de predador Ó Ah, o filhotinho Do rex Ele está com um bebezinho É uma mãe rex Caramba Com vontade de ir ali E atacar ela, né Atacar o filhotinho Brincadeira Isso ia custar caro Para a gente Se a gente fizesse, né Mas vamos lá Vamos continuar aqui Nossa jornada De sobrevivência Felizmente Perdemos o nosso Filhotinho Nosso companheirozinho Que estava crescendo Estava tão feliz Junto com a gente Coitado Mas Infelizmente Às vezes acontece Isso na natureza Ele também ficou longe Da gente, né Acabou que o rex Conseguiu pegar ele ali No momento que ele Estava distraído Ali para cima Tem um velo gritando aqui Acho que ele está Com medo da gente Provavelmente Vocês estão ouvindo isso? Uma pisada forte Olha Olha só O que temos aqui Eu pensei que eu ia encontrar Uns herbívoros pequenos Aqui para a gente caçar E também eu vim na intenção De beber água Mas a gente encontrou Dois brachiosauros Aqui do Jurassic Park Olha só que maravilha Vou beber um pouquinho De água aqui É Não tem como eu caçar Vocês Os granões Olha os grunindos Vou encher minha aguinha Valeu Até o outro dia Para vocês também É isso aí Agora vamos voltar Ao nosso foco Que é Encontrar Alimento E eu já estou escutando O somzinho de água Parece que vamos poder viver Aqui nessa região Tranquila, hein E a gente está bem distante Lá daquele território Do rex Opa Acho que tem alguma coisa Miando aqui Olha só Bora Bora correndo Volta aqui Senhor outro Meus Você vai virar Meu sanduíche Caramba Esse bicho Corre rápido Que eu vou te contar Opa Que isso Toma ali Eu não acertei não Aê Consegui Deu trabalho Olha Ourinho Veloz Esse Aê Mas eu quero encontrar Mesmo É um mapa Ó Isso é som de para-salve Eu acho que É aqui para cima Para essa direção Que ele está indo Opa Opa É uma escola De samba Será que tem um bando Se tiver um bando A gente tem que ficar esperto É na direção Do avo ali Mas Apareceu um negocinho Mais suculente Vamos lá Vamos continuar aqui Vamos ver se a gente consegue Encontrar Esse para-salve Para a gente saciar logo A nossa fome Opa Ele está aqui na frente Ele foi devagarzinho Olha Ele me viu Eu acho Eu não sei Vamos embora Correndo Eu sou dois E eu vou pegar o menorzinho Toma ali Toma ali É Consegui Ha 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 Esse alimento aqui Já tem dono Ha ha É Circulando Ha ha É isso aí Vamos se alimentar aqui Oh maravilha Finalmente posso encher minha fome Olha o para encarando a gente ali Ha 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 O bicho ficou nervoso Que a gente caçou o filhote inteiro Essa é o para-salve Infelizmente aconteceu Infelizmente você perdeu o seu filhote Eu perdi o meu também É Às vezes acontece né Pronto Aí Olha que maravilha Enchi minha fome completamente Estou tranquilinho Posso relaxar aqui um pouco Entre aspas né A gente relaxa Mais atento Olhando para todos os lados aqui E o para-salve Finalmente foi embora Ele ficou bem pensativo ali Eu acho que ele queria Me atacar Soltar aquele Conco dele Mec Soco feliz né Ha 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 Ó Escutei o herreiro hein Olha o herreirinho aqui E é esse herreiro Tá dançando pra mim Mandei amizade pra ele Ha 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 Tô com a minha carnezinha aqui É Tô deixando o tempero Pegar na carne aqui Da nossa carcaçazinha Pra ficar mais suculenta He Ih tá dando um grunido ali Não sei o que Que ele viu ali Deixa eu chegar Um pouco mais perto Estou aqui caminhando Herreirinha Cadê você? Será que ele avistou aqui em cima? Vamos caminhando aí Ele quer mostrar alguma coisa pra gente É o que esse herrerinho? É o lago aqui? Ah, é água? É o que você tá vendo aí? Sim Tomar um banho aqui, aproveitar que eu já tô aqui E eu vou voltar pra minha carcaça Vai que aparece um zurubu, um espiterodácio Ih, o herrerinho tá sendo caçado É um ultra-rápido Eu não posso interferir Nossa Coitadinho dele Caramba Corre, seu herrerinho Vai me ameaçar, é? Olha que eu tô mais dentado Hã? É, tá dentro do meu território Seu ultra-rápido Não adianta eu pedir socorro, não Ficar aqui no meu modo turbo Aqui, atento Olhando para todos os lados Caso ele tente alguma coisa Eu acho bom mesmo, hein? Circulando Fui lá pro outro lado Agora ele tá com medo de vir pra cá Por causa do nosso giga domínio Mas pessoal, espero aí que vocês tenham gostado Da nossa jornada de sobrevivência de hoje Com o nosso giga domínio Infelizmente a gente teve essa grande perda Que foi o nosso filhote Que foi pego de surpresa ali Pelo grande Rex Mas a gente vai continuar Nossa saga de sobrevivência No próximo episódio Ai, se deu mal Ai, vamos comemorar aqui Eu achei que eu tava distraído Ai, ai, se lascou Mas a gente vai ficando por aqui Muito obrigado a todos por ter assistido Um grande abraço Se você for inscrito no canal Se inscreve Ative o sininho Comente desse lado Compartilhe Oi Oi Uma coisa rugindo ainda Vocês ouviram? Opa Ah, uma avinha Ih, eu vou deitar Que eu tô com uma gotinha aqui E fui Tchau 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 Tchau